Aquela janela destrancou, tudo pra que já se animou E tem os braços pra oito mil portões Então vacio esse lugar, pra que salão se não dançar Finalmente vou abrir os portões Faz triste de verdade e vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira vou dançar Não sei se a moção são gases, mas assim até se é bom Por uma vez na eternidade Ao menos não vou dançar Não posso esperar por essa mesmo Outra noite de aleitão Ter vestido especial Com graça e muito sol Por uma vez na eternidade A noite inteira vou dançar E não sei se a moção são gases, mas assim até se é bom A menos vão cantar Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina deve ser E cobrir Não sentir Não saber se a moção são gases, mas assim até se é bom Seu surfou Foi de vez Espera pra função Espera pra função Espera pra função Diga as portas para abrir O portão O portão Por uma vez na eternidade Eu adivinhei Meus sonhos ganham cor Sempre a boa menina deve ter a chance de encontrar Não cobrir o verdadeiro amor Não cobrir no sentido Não saber se a moção é Mas por hoje deve ser Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Amém não sou capaz Não sei se a moção é Não sei se a moção é Estou